Nesse vídeo aqui, família, iremos meditar junto. O vídeo vai ficar pequeno, família, por causa que ele vai ficar muito grande e eu vou ter que cortar eles em algumas partes, tá, família? Então relaxa, aí vai ser só 5 minutos e se vocês quiserem que eu trago um vídeo mais completo com mais 15 minutos, 20 minutos, é só vocês falarem nos comentários aí, tá, família? Hoje vai ser sobre a meditação, nós meditamos e no próximo vai ser eu explicando os benefícios da meditação, tá, família? Então fica ligado aí no próximo vídeo. Esvazie sua mente. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.